Fala pessoal, beleza? Mais uma videoaula. Aqui é o professor Rafael Wendel, blog rafaelwendel.com E na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar uma aplicação em linguagem PHP Que se comunica com um banco de dados dentro do Google Firebase Então pra poder fazer isso a gente vai utilizar aqui essa pequena biblioteca Firebase Admin SDK for PHP Eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam acessar essa página aqui E pra que a gente consiga fazer isso vocês vão precisar ter também uma conta no Google E estarem logados aí dentro do Firebase.google.com Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um banco de dados na nuvem aqui dentro do Firebase Então pra isso eu vou vir aqui em console Ele vai abrir aqui o console Vejam que eu não tenho nenhum projeto aqui ainda, então eu vou criar aqui um projeto O nome desse projeto eu vou colocar dphpfirebase Beleza? Ele vai criar um código aqui embaixo que é muito importante Mas ele vai ficar disponível depois, então eu não vou copiar ele por enquanto não Vou clicar no continuar Aqui tem uma possibilidade de você ativar a sua conta do Google Analytics nesse projeto Eu vou deixar marcado aqui, pra esse caso especificamente não vai fazer muita diferença Então eu vou deixar marcado, cliquei no continuar Ele vai pedir aqui pra eu escolher uma conta no Google Analytics Vou marcar aqui a minha né E vou clicar em criar projeto Bom, ele vai criar meu projeto aí dentro do console do Firebase Então o meu novo projeto está pronto Vou clicar no continuar E ele vai abrir esse painel de controle Tá? Onde a gente tem várias opções Ok? E a opção que eu vou marcar aqui nessa coluna da esquerda vai ser a opção database Cliquei aqui no database então Vou esperar aqui ele carregar Beleza? Tem algumas informações aqui E a gente vai clicar agora em real-time database Tá? Então a gente vai criar um banco de dados em tempo real Então sempre que a gente tiver esse banco de dados em tempo real E aí no seu projeto lá no PHP você fez alguma inserção Que eu vou mostrar pra vocês no segundo vídeo como fazer também a inserção no banco de dados Esse de hoje é só pra buscar dados dentro do banco Vocês vão ver que em tempo real você já faz o insert Ele já replica, né? Ele já atualiza quase que instantaneamente Aqui dentro do banco de dados no Firebase, né? No seu projeto Então cliquei em criar em banco de dados E eu vou marcar aqui a opção iniciar no modo de teste Aqui ele dá uma descrição Faça a configuração rapidamente Eu permiti todas as leituras e gravações no seu banco O acesso de leitura e gravação do cliente será negado Após 30 dias se as regras de segurança não forem atualizadas Então vou marcar essa opção aqui de baixo Que a gente tá usando ele pra efeito de testes mesmo E vou clicar aqui no ativar Bom Então ele abriu aqui esse pequeno console Vejam que aqui ele tem a URL Que a gente vai precisar utilizar posteriormente lá no nosso projeto em PHP Tá? E agora aqui dentro do Firebase Eu vou criar uma estrutura aqui com 3 registros, né? Pra poder depois recuperá-los lá dentro do meu projeto no PHP que eu vou criar Ok? Então eu vou clicar aqui em mais E vou criar aqui então É... Uma estrutura de contatos, né? Uma lista de contatos Então Colocar aqui contatos Tá? Vou criar aqui, ó Um nó dentro desse... Um... Dentro desse contatos E aí eu vou colocar aqui Que é o contato número 1 Vai receber aqui Nome João Adicionei Tá? Agora eu vou adicionar aqui de novo Um... Dois Esse dois recebe o nome Maria E vou adicionar aqui novamente o 3 Clico aqui do lado Esse 3 vai ser o nome Ana Cliquei no adicionar Tá? Então eu criei aqui uma lista de contato com 3 nomes Tá? Vou simular aqui uns e-mails também Eu vou clicar aqui no mais Dudu 1 O e-mail vai ser João Arroba E-mail Ponto com O da Maria Vai ser E-mail Maria Arroba E-mail Ponto com Adicionei E o da Ana Vai ser Ana Opa Aqui não, né? Aqui é e-mail E vai ser Ana Arroba E-mail Ponto com Adicionei Então vejam que Eu criei aqui um banco bem simples, tá? Uma lista de contatos Onde o contato 1 é o João É o nome João O e-mail é João Arroba E-mail O 2 Nome Maria E-mail Maria Arroba E-mail E o 3 É a Ana O e-mail é Ana Arroba E-mail Ponto com Tá? Então Por enquanto A gente vai deixar aqui o Firebase Daqui a pouco a gente volta para poder copiar A URL do projeto Tá? E a gente vai voltar aqui agora Na página do Firebase Admin SDK for PHP Aqui do lado Tem as As Página, né? Que ele ensina a fazer A instalação Eu vou fazer a instalação via Composer Tá? Eu tenho o Composer instalado aqui no meu computador Eu vou utilizar o próprio Composer Que é um gerenciador de pacotes De dependências dentro do PHP Bem legal de ser utilizado É... Mas Qualquer coisa Você acessa o link aqui embaixo Que vai te redirecionar para essa página E você vê as outras formas de É... Instalar aí O Firebase SDK PHP Dentro do seu projeto Beleza? Agora eu vou Vir aqui no meu NetBeans Que é o editor de códigos Que eu vou utilizar Para criar o projeto E... É... Vou criar um novo projeto aqui Para eu poder conectar com aquele banco Que eu criei lá no Firebase Então eu vou vir aqui em novo projeto Selecionar aqui a opção PHP E vou criar um projeto aqui chamado PHP Firebase Aqui embaixo A pasta da fonte Eu vou colocar É... O caminho Tá? Para o meu Para a pasta do meu servidor O AMP Que é a pasta raiz Lá do meu servidor local Tá? Então C dois pontos O AMP 64 www PHP Firebase Tá? Então esse aqui vai ser o caminho Do meu Projeto Beleza? Cliquei aqui no próximo Posso finalizar Dependendo aí do seu Do servidor que você está utilizando Tá? Você vai Criar o seu projeto Obviamente lá dentro Né? Se eu Estiver utilizando o Apache Ou o XAMP Você vai ter uma pasta HTDOC Se é o O AMP Você tem essa pasta WWW Enfim Depende aí De qual servidor que você está rodando Você vai criar o seu projeto Lá dentro Beleza? Bom, aqui Ele cria um arquivo Index.php Tá? E aí o que eu vou fazer agora Antes de começar A codificar aqui Eu vou Abrir o meu console O meu CMD Aqui do Windows Tá? Justamente pra poder Ir até a pasta Do meu projeto E Executar lá o código Composer Dentro do Composer Que vai Fazer o download E já acoplar aqui dentro Da pasta do meu projeto A biblioteca do Firebase SDK Tá? Então eu vou Voltar aqui Pra minha C dois pontos Agora eu entro Na pasta O AMP Entro na pasta WWW E entro na minha pasta PHP Firebase Tá? Então vejam que agora Eu estou aqui Dentro da pasta Do projeto Que eu acabei de criar O que eu vou fazer agora? Eu vou executar O Composer Pra poder Baixar É A biblioteca Que eu preciso Pra poder Continuar Desenvolvendo Tá? Então aqui o código É o Composer Require Create Barra Firebase Firebase Traço PHP E aqui eu coloco Que eu quero 5.0 Maior 5.0 Maior Tá? Beleza? Agora espera um pouquinho Certo? Então aqui Instalou É Quatro pacotes Exato Looking for fun O autoload Os arquivos de autoload Foram Opa Foram gerados Tá? Então aqui está tudo certo Posso fechar o meu Console Se eu vier aqui Agora na pasta Do meu projeto Vocês vão ver que ele criou aqui O Vendor Tá? Com todos os arquivos Dessa biblioteca Beleza? Inclusive criou aqui O autoload Tá? Então basta que a gente faça o require Desse autoload Aqui Que automaticamente Ele já vai deixar disponível Todas as classes Que estão implementadas Aqui dentro Dessas subpassas Beleza? Então vou minimizar aqui Vou voltar aqui No meu código E vou fazer aqui em cima Agora O código Para poder Buscar Aqueles contatos Que eu cadastrei No meu banco Lá No Firebase Beleza? Então primeira coisa Fazer o require Daquele autoload Né? Então eu coloco aqui Um require Dir E concatendo Isso aqui Com o meu Vendor Barra Vendor Barra Autoload Ponto PHP Porque qualquer classe Que eu instanciar Agora A partir Da biblioteca Lá Do Firebase O próprio autoload Já deixa ele disponível Aqui pra mim Então não preciso Ficar fazendo Vários requires Vários includes Beleza? Bom Vou colocar aqui Agora Que a gente vai precisar Usar o Create Barra Firebase Factory Tá? Então a gente vai precisar Utilizar Essa classe Factory Aqui Beleza? Então o que que eu vou fazer Agora? Eu vou criar uma variável Chamada Factory Que é justamente A variável que vai Estabelecer a minha Conexão com o Google Firebase Tá? E aqui eu falo Que esse Factory Essa variável Factory Recebe Um New Factory Um New Factory Acesso Aqui O método With Data Base O RI E aqui a gente vai Colocar O caminho Do nosso Banco de dados Tá? Aqui dentro Como parâmetro Beleza? Então a gente volta Aqui no É A gente volta Aqui no nosso PHP Firebase Tá? Dentro do Painel de controle Aqui do Google E a gente copia Esse Caminho aqui HTTPS PHP Firebase Esse código Aqui Tá? Então eu copiei Volto aqui E colo ele Aqui dentro Tá? Ele vai ficar Dessa forma Beleza? Agora O que que eu vou Fazer? Vou criar uma Outra variável Chamada Database E ela Vai ser igual Ao meu Factory Create Database Tá? Então ele se conectou Aqui em cima Com o meu Projeto Dentro do meu Projeto Eu quero É Buscar, né? No caso Os dados Daquele meu Database Aquele database Que a gente criou E que a gente Informou aqui em cima Via essa URL Beleza? Muito bem Agora a gente vai Fazer o que? A gente vai Fazer uma Busca Dentro Do nosso Banco A partir Dessa variável Database Aqui Essa database Que vai Disponibilizar Os métodos Que a gente Precisa Para poder Recuperar Os dados Que foram Cadastrados Lá na Nossa lista De contatos Tá? Então eu vou Criar aqui Uma variável Chamada Contatos Tá? E essa variável Contatos Vai ser Igual a Database Que é a variável Que eu criei Aqui em cima Get Referência Aqui dentro Eu passo O nome Do nó Que eu quero Buscar Tá? Voltando Aqui No Firebase Eu quero Buscar o que? Eu quero Buscar os Contatos Então eu passo Ali dentro Como parâmetro Essa variável Aqui Aliás Esse nome Esse índice Contatos Então eu vou Passar aqui Que eu quero Buscar dentro Do meu banco De dados Os Contatos E aí eu Coloco o método Aqui Get Snapshot Então beleza Agora Eu Vou colocar Aqui Um PrintR Tá? Porque ele vai Buscar os dados A partir Dessa consulta Que ele vai Buscar os dados E jogar ele Em formato De array Dentro Dessa variável Contatos Tá? Então eu vou Dar um PrintR Em Contatos Get Value Só pra vocês Verem Os dados Que estão sendo Retornados Aqui pra dentro Desse array Beleza? Então salvei Vou voltar Aqui no meu Navegador E vou Executar Aqui O meu Localhost Barra PHP Firebase Tá? Então deu o enter Então olha só Exibir o código Fonte da página Vejam que Ele buscou aqui Ó João Arroba E-mail Maria E a Ana Justamente os Três Registros Que a gente Tem Cadastrados Lá dentro Do nosso PHP Firebase Beleza? Voltar aqui Ó Vocês conseguem ver Que é exatamente Isso que a gente tem Todos os Contatos Foram retornados Beleza? Bom Pra deixar isso aqui Melhor Obviamente A gente não vai Apresentá-los Dessa forma O que que a gente vai Fazer A gente vai vir aqui Embaixo No corpo Do nosso HTML E vai fazer Aqui Tá Então aqui Eu vou criar Um laço For each For each Então For each Contatos As Contato Cai dentro Do laço Depois Encerra O laço Então Pra cada Contato Tá O que que a gente vai Fazer? Eu vou criar Um parágrafo E vou colocar Aqui O nome Que vai ser O contato É Que vai ser O contato Nome Preciso botar Isso dentro Do PHP Né? Obviamente Vai ficar Eco Contato Nome Quebra Quebra a linha E vou colocar O e-mail Que vai ser O Eco Contato E-mail Beleza Beleza Salvei Vou voltar Aqui no meu Navegador E vou Atualizar Ele deu um erro Erro aqui Só ver Que eu tô Errando Ah tá Aqui no Contatos Né? A gente esqueceu Do método Get Value Agora sim Vai mostrar O nome E o e-mail Tá? Salvei Vou voltar Aqui Atualizar Vai fazer A busca Agora sim Tá? Vejam que ele tá Buscando aqui João Maria E a Ana Tá? Aparecendo Em branco Aqui Como se tivesse Nulo Tá? Esse erro Ele foi Ocasionado Porque Eu deveria Criar os índices Aqui A partir Da posição Zero Então Ele tá Entendendo Que dentro Do contatos A posição Zero É nula Aí depois A posição Um É o João O Dois Maria E o Três A Ana Tá? Eu deveria ter Começado Aqui A partir Do zero Tá? Então Vocês Quando forem Criar Aí É Criei Do zero Pra não Ter o problema De sair Aqui Posição Vazia Tá? Bom Só pra Finalizar Agora Voltando Aqui No Netbeams Você pode Também Fazer uma Busca Por um Determinado Registro Tá? Se você não Quiser Buscar Todos Vamos Supor Aqui Busca Contato É Vai ser Igual A Database Get Referência E aí Eu quero Buscar No Contatos O Registro 1 Tá? E Get Snapshot Get Value Beleza? Então Eu já chamo Direto Aqui O Get Value E Ele Já Joga Aqui Pra Dentro Um Array De Duas Posições Onde Uma Posição É O Email E A Outra Posição É O Nome Tá? Sendo Aqui Depois Do For It Eu Vou Colocar Aqui Um Parágrafo Vou Colocar Aqui É Nome Buscado Dois Pontos E Aí Eu Coloco Aqui Ó A tag Do PHP E Coloco Aqui Então Que O Usuário Buscado Foi O Busca Contato Na Posição Nome Concatenado Com Abro Parênteses Busca Contato Na Posição Email Fecha O Parênteses Tá? Esqueci Do Echo Aqui Então Ele Vai Imprimir Isso Aqui Ó Busca Contra Vai Imprimir O Nome Do Usuário Que Foi Achado E Depois Nos Parênteses Ele Coloca O Email Beleza? Salvei Volto Aqui No Meu Navegador E Vou Atualizar Aqui Vejam Que Ele Buscou O João Tá Vendo Que É Usuário 1 Se Você Muda Lá Para Usuário 2 Ele Vai Buscar A Maria Então Você Consegue Também Fazer Uma Busca Pelo Índice Do Contato Né Através Lá Da 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 URL Tá No Caso Aqui Né Contatos Barra 1 Ah Vamos Supor Que Você Queira Buscar Somente O Nome Do Contato Tá Você Coloca Aqui Depois Do 1 Barra E Coloca Aqui Nome Tá Salva Ele Vai Te Retornar Apenas O Nome Daquele Determinado Contato Beleza? Então Muito Bem Então A gente Finaliza Aqui Essa Primeira Video Aula Onde A gente Consegue Buscar Dentro Do Google Firebase Tá Os Dados Que Estão Cadastrados Lá E Inclusive Aplicar Um Filtro Buscar Pelo Registro Ou Buscar Por Um Atributo Que Tenha Dentro De Cada Nó Do Banco De Dados Tá Fica Bem Tranquilo Na Próxima Video Aula Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Fazer Uma Inserção Tá Você Cria Um Formulário Dentro Do Seu Projeto PHP E Faz Uma Inserção De Um Novo Contato Dentro Aqui Do Seu Firebase Em Tempo Real Beleza Não Se Esqueça De Visitar O Meu Blog Tem Bastante Conte Interessante Lá E Também Não Se Esqueça De 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 Nesse Víde E Se Inscrever No